Olá pessoal, eu de volta, seja bem-vindo ao canal Sissi Tapoé, vou fazer o vídeo ofertas da hora Tapoé, semana 46, obrigada Lili Souza por enviar as fotos pra mim, obrigada gente, aquele abraço, se inscreva no canal, deixa seu like, aperta o sininho, vambora! Mini instantânea mágica, mestre churrasqueiro, 575ml por R$ 39,90, tá barata, ela é linda, ela é excelente, ela é um charme, aqui temos também Tapa Redondinha, ah, eu tenho também pronta entrega, tá, da Tapa Redondinha, 500ml por R$ 39,90, é a minha mais barata, envio pra todo o Brasil, meu telefone tá aqui, se quiser saber. Tapa Redondinha com bico, tapioca, dosador, bistrô, 500ml, R$ 40,90, são ofertas da hora, semana 46, tô do tamanho aí, minha filha, meu filho, passa pra lá, aqui e cá. Ainda temos Tapa Redondinha, cheio de Tapa Redondinha, Arco, o Arco R$ 39,90, ainda temos Eca Tapa 500ml, R$ 38,90, rosa, né? Ainda temos Tupper Caixa Lírios, linda, 1,1 litro, R$ 43,90, ela é linda, né? Ah, eu já dei esse presente pra minha irmã, um kit desse. Bom, ela não é muito fã de panelas não, mas é um presentão, né? Pra quem é apaixonado por Tapa Ué, pois é, visual box com bandeja, 4,5 litros, R$ 131,90. É, tem gente que gosta de sapato, de roupa, tá bom, tá bom, vamos agradar, vamos entender todos os gostos. Olha, porta farofa, harmonia, que lindo, R$ 54,90, porta farofa, harmonia, vamos ter harmonia, vamos ter harmonia, gente. Hoje eu estou mais alegrinha, vamos embora, vamos embora, caixa ideal, baixa, R$ 600ml, mango, R$ 39,90, ai, ai, vontade de conversar com vocês. Vamos lá, mini visual box, R$ 555ml, R$ 49,90. Gente, gente, olha que preço justo, a justiça é muito boa, né? Freezer Time, laranja, R$ 550ml, R$ 39,90. Ainda temos Eca Tupper, R$ 310ml azul, R$ 22,90. Gente, comprou Eca Tupper pro menino, minha filha, guarda, porque eu perdi uma na escola, eu fiquei tão triste que isso, é áudio ali, é áudio. Gente, olha, vou falar com vocês, por enquanto foi só fotos, agradeço a Lili Souza, muito obrigada, amiga, de verdade, por, sabe, ceder essas fotos para mim, porque ela também tem canal, então, com carinho, ela fez isso por mim, gente. É claro que cada um tem o seu canal, não tem ninguém competindo aqui, não tá power, nós temos amizade, eu fiz muitas amizades, sim, e pela graça de Deus. Agora, é claro que eu envio para todo o Brasil e quero também atender você, beleza? Então, se inscreva no canal, deixa o seu like, aperta o sininho, mas compra comigo, compra comigo, porque eu envio para todo o Brasil, trabalho com frete reduzido. O que é isso, Cici? É o melhor envio, você tem mais opção de escolhas de fretes, tanto correio comum, quanto já de log, beleza? Que é um preço mais em conta. E também a loja da Shopee tá lá aberta, sim, claro que eu não tô colocando muito produto lá, não, mas eu creio, tá bom? Que vai dar tudo certo sempre, bora trabalhar, meu final de ano chegando, ai, muita festa, muito tapaué vendida, pessoas felizes presenteando com tapaué, e eu tenho pronta a entrega, isso que importa, isso que importa, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal aqui, Cici Tapaué, aquele abraço e muito obrigada, até o próximo vídeo e tchau, quando abrir o site eu vou fazer, tá? E fique sempre, na graça de Deus, que ela é linda e maravilhosa, um beijo, tchau!